O que você faria diferente? O que você falaria pra aquelas duas pessoas? Que em 96 você era um cara diferente em 2008. O que você falaria pra eles? De verdade? Claro. Eu hoje, com a consciência que eu tenho... Muita verdade. Eu acho que eu não falaria porra nenhuma e falaria, meu, se ferra aí nesse caminhar, porque é ele que vai te trazer a quem eu sou hoje. Se ferra, tropeça, apanha, cai. Eu não posso falar nada, porque o que eu te falar agora, você vai olhar pra mim e vai falar, ah, cala sua boca, você não sabe nada, meu. Eu já sou campeão mundial, já sou campeão pan-americano, já sou medalhista olímpico. Quem é você pra me falar algo que sabe de algo? Porque eu só sei desse algo porque eu passei e vivi. Então não adianta eu dar conselho. O conselho muitas vezes vai soar como algo... Famoso você sabe quem eu sou, né? Você sabe quem eu sou. Eu não ia ouvir. Eu tô falando de mim, né? Não tô falando que eu não vá dar conselho pra quem tá em depressão. Porque eu só posso dar o conselho. Por isso que a minha terapia holística hoje, Gans, eu só atendo e atendo pouco, porque ano passado eu resolvi não atender. Esse ano eu só atendi duas pessoas e não é aberto assim ao público. Pessoas que eu sinto que precisam de algo muito profundo e que querem essa profundidade e mergulhar nessa profundidade. Senão eu não tenho interesse. Legal. Eu não tenho esse interesse de... Você não vai perder seu tempo, né? Não. E é algo que eu acredito. Por exemplo, aconteceu... Eu sei que não tem o caso, mas... Voltando aqui rapidinho, respondendo a tua pergunta, depois eu volto nesse caso. Quando alguém vem com depressão pra mim, aí as pessoas podem perguntar, cara, mas você é psicólogo? Não. Você tem formação? Não. Então como você pode dizer que pode ajudar? Primeiro, eu não posso ajudar ninguém a nada. Eu não posso fazer nada por ninguém. Quem pode fazer algo é essa pessoa. Mas se ela me procurou, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte. Você imagina uma floresta toda cheia de árvores, tá? O caminho, ele é muito difícil. Mas somente uma pessoa que destrinchou, que limpou aquele campo e chegou do outro lado da margem, ou do rio ou da floresta, que chegou do outro lado, só a pessoa que conhece o caminho, ela pode te levar. Ela pode te assessorar e te mostrar o caminho. O meu papel hoje é mais facilitar e mostrar um caminho que serviu pra mim, que muitas vezes pode servir para o outro ou não. Aí a pessoa decide, a pessoa escolhe. Então o meu lado hoje é mais um facilitador.